Olá, uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você nos acompanha pelas antenas parabólicas, também pela Claro TV e Net TV nos canais 190 e 690. Você também pode acompanhar pela internet através do portal sba1.com, é o portal do agronegócio, das notícias e informações e grandes oportunidades para o produtor rural brasileiro. Também no Paraguai e no Brasil você pode estar acompanhando o canal do Boi pela Neo TV, TV por assinatura. Você está nos acompanhando também ao vivo pelo Facebook na página do canal do Boi e todas as dezenas de páginas que mostram o programa Agricultura BR. Um grande abraço e sou muito grato a todos. A partir deste momento a TV Imaculada da Conceição está linkada no programa Agricultura BR, levando em sinal aberto o nosso programa para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Portanto, sejam todos bem-vindos. Começa essa edição da Agricultura BR falando a respeito de exportações de carne, o que acontece em relação aos 15 primeiros dias úteis do ano de 2021. E olha, a verdade é que o volume chama muito a atenção porque passa de 85 mil toneladas embarcadas em 15 dias úteis e com isso um faturamento bastante expressivo para a indústria frigorífica exportadora. Vamos trazer os números então para os embarques em 15 dias, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, ligada ao Ministério da Economia, para carne bovina fresca, resfriada ou congelada. Você acompanha comigo os dados na tela, veja só como é que vem os dados que foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior em relação aos embarques de carne bovina. Temos aqui o volume de 85 mil e 6 toneladas. É o volume que foi embarcado nesses 15 dias úteis, de acordo com os dados que foram divulgados na tarde desta última segunda-feira pela Secretaria de Comércio Exterior. Com isso, o faturamento ou receita obtida pela indústria frigorífica exportadora alcança 383 milhões e 300 mil dólares até o momento. A média diária de embarque está em 5.671 toneladas, fazendo com que a média da tonelada do preço esteja em 4.506 dólares. É mais ou menos, é praticamente igual ao valor que era praticado nesta mesma época no último ano. Fala de mercado futuro do Boi Gordo agora. Você acompanha comigo como é que vem a B3 agora nas negociações das posições de mais curto prazo, você tem aqui posições negociadas para fevereiro, março, abril. Você tem aqui valores para fevereiro a R$ 296,80 a rouba do Boi Gordo, com alta no momento de 0,75%. Para março, R$ 288,00 a rouba do Boi Gordo, alta de 0,49%. Abril, R$ 282,30 o valor da rouba na B3, alta de 0,53%. A mesma alta identificada na posição de maio, que é negociada a R$ 283,90 a rouba. Valores em ligeira alta no dia de hoje, com mais curto prazo sobe um pouco mais, mas temos alta aí para os negócios com a rouba do Boi Gordo no mercado futuro, negociado na B3. Olha, daqui a pouco, no próximo bloco da Agricultura BR, você que é pecuarista, você vai ter duas informações importantes. Primeiro, a alta no custo para confinamento no Brasil, partindo da praça do estado do Paraná. Você vai ter uma reportagem muito completa mostrando isso. E eu vou trazer aqui um estudo exclusivo da equipe do Agricultura BR, que fez um comparativo entre a capacidade de compra da rouba do Boi Gordo nos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, comparado à aquisição de milho, capacidade de compra, relação de troca e também para aquisição de bezerros, um comparativo de 12 meses daqui a pouco no Agricultura BR. Vamos falar agora de esmagamento de soja para a produção de farelo e óleo no estado do Mato Grosso. Nesta última segunda-feira, eu já trazia parte dos números do Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária em relação ao seu relatório apresentado na última sexta-feira. Hoje, eu falo especificamente desse esmagamento que totalizou 10 milhões 360 mil toneladas no Mato Grosso no último ano. Veja conosco como é que ficou esse cenário. Mato Grosso esmagou mais soja. Está aí o número que eu tinha destacado, 10 milhões 360 mil toneladas, uma alta de 4,80% frente ao volume que foi identificado na mesma época, portanto no ano de 2019, uma alta de 4,8% para a produção de farelo e óleo de soja em Mato Grosso. Vamos agora trazer em destaque a participação do analista, o consultor Steve Cashen, ele que atende aqui entre as empresas no Brasil a Serialpar. E nós perguntamos ao Steve em relação como que vem o mercado de soja, expectativas para essa semana, depois de uma semana turbulenta que tivemos agora recentemente. E ele comenta as questões ligadas ao mercado, fala também a respeito do que vem ocorrendo em relação aos Estados Unidos para a nova safra. Boa tarde, Steve. Bom, o mercado de soja em mais uma semana bastante volátil. No pregão noturno a gente viu as cotações oscilando entre 10 de baixa e 12 de alta. A tendência da semana continua incerta, principalmente depois dos sustos da semana passada, quando a gente viu as cotações cedendo bem, até um dólar e meio em poucos dias. Primeiro tivemos a pressão sazonal até esperada, normal, de pressão sazonal da colheita, do início da colheita da safra do Brasil. E depois, na sexta-feira, aquele susto com a notícia de que a China tinha descoberto dois variantes da gripe suína africana e voltou na memória de todos os tragos que fez essa gripe suína africana no rebanho da China a partir de 2018. Chegou a segunda-feira, ontem o mercado entendeu que ainda é muito cedo para falar que vai ter problemas, igual que houve dois anos atrás, e prefere esperar, e o mercado acabou recuperando uns 30 pontos. E hoje o mercado tentando focar na atual situação de oferta-demanda mundial, que por mais que a expectativa, a tendência de que o ritmo atrasado da colheita no Brasil, com o tempo, com os dias passando, semanas passando, vai se recuperar, e isso seria um fator de pressão, mas o quadro mundial continua bastante apertado, pelo menos até a entrada da safra americana aí no segundo semestre, lá para setembro. Então, esses fatores auguram para que o mercado consiga se recuperar um pouco das perdas da semana passada, ou continuar se recuperando, até porque o produtor americano precisa de preço. O mercado precisa de soja, e o mercado está tentando convencer o produtor americano a plantar mais soja do que milho ou outros produtos. Já temos estimativa saindo, é meio cedo ainda, mas tem estimativa saindo, já algumas empresas, falando que a área de soja no país pode até crescer 8% nesta temporada, mas obviamente isso vai depender dos preços daqui para frente, a continuação dos preços, até porque o produtor americano tem condições de decidir as últimas porcentagens nas últimas semanas antes do início do plantio. Então, vai continuar a briga entre soja e milho para a área nos Estados Unidos, e o mercado vai continuar focando esperando notícias de compras novas de soja americana pela China. Mesmo entrando as afro-brasileiras, a expectativa é que a gente vai continuar recebendo notícias de vendas novas de soja dos Estados Unidos, até porque o preço não subiu suficientemente para começar a fazer um racionamento sério do produto soja dos Estados Unidos. então, esse é o viés do mercado, a pressão tende a continuar sim, mas o viés é de que tem mais fatores autistas no momento do que fatores baixistas. Obrigado e um bom trabalho a todos. Eu dou sequência aqui à conversa que tivemos com o Steve hoje pela manhã, falando um pouco sobre o mercado internacional. Vamos saber como é que vende soja em Chicago. Ainda hoje eu vou falar de um elemento que pode estar motivando também mercado, mas antes vamos trazer aqui soja em Chicago. Nós temos aqui soja em alguns negócios nas posições de mais curto prazo com uma nova alta. Veja só que, como o Steve estava destacando agora há pouco para nós, nós temos soja em Chicago se baseando nos fundamentos de mercado e esse fundamento está muito relacionado ao que acontece em relação à oferta e demanda. E nós temos uma demanda muito evidente, muito forte para a soja negociada na bolsa de Chicago e também a demanda relacionada a todo o mundo. Veja só que a posição de março vem a 1.367 dólares, desculpa, 13 dólares e 67 centos o bushel negociando aqui com uma alta agora de 23,4 centos, 13 dólares e 67 centos, vai aumentando bem agora a soja em Chicago, chega aqui a 1,8, 1,9 por cento de alta aqui para a posição de mais curto prazo. Maio vem a 13 dólares e 65 centos mais 6 o bushel, julho 13 dólares e 48 centos mais 2, posição de agosto vindo a 12 dólares e 98 centos por bushel, todas as posições aqui com altas acima de 1 por cento, chegando até próximo a 2 por cento dos negócios com soja lá na bolsa de Chicago. Vamos trazer agora como é que vem as posições negociadas também relacionada ao que vem acontecendo com soja no Porto e também dólar comercial. Você tem agora dólar comercial comigo na tela, você tem a posição para dólar aqui no Brasil a R$ 5,38 mais 5, uma queda forte de 2,24 por cento para a moeda norte-americana depois de um dia dia de alta, né? Tivemos feriado em São Paulo e por falar em feriado nós vamos lá para São Paulo que foi aniversário da cidade, não tivemos operações com bolsa e hoje o Walter Pulga participa conosco. Pulga, seja bem-vindo. Hoje queda forte para o dólar no mercado doméstico. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato uma queda acentuada, mas veja, o dólar mesmo em queda de 2,22 por cento ainda se mantém bem perto de R$ 5,39. Veja, hoje pela manhã o dólar já abriu em alta acima de R$ 5,47. Por pouco já não operava na faixa de R$ 5,48. Em seguida veio cedendo, de fato, chegou a operar a R$ 5,37 na mínima e agora está acima de R$ 5,38. O que isso quer dizer? Quer dizer que o dólar comercial tem uma forte queda, cai frente ao real, cai frente a outras moedas, mas em especial frente ao real ainda se mantém muito alto. Dólar comercial opera mercado de câmbio de olho na ata do Copom, porque o Conselho de Política Monetária deixou claro que já não considera mais tão forte a necessidade de manter a Selic em 2%. Provavelmente nós teremos na próxima reunião do Copom uma perspectiva já de juros mais altos, pagamento mais alto pelo dinheiro. E por que isso? Porque a taxa Selic deve subir e deve subir por conta da inflação. Os membros que fazem parte daquele Conselho de Política Monetária já questionam e ficou claro no documento divulgado hoje que a taxa de juros no patamar atual não está trazendo realmente algum benefício. O real é de longe a moeda nesta manhã de melhor performance frente ao dólar. O rende sul-africano, que é o segundo colocado, cai 0,82%. Nós perdemos agora 2,10%, 2,20%. Então o dólar vem recuando. Agora, segundo o Luciano Rostein, que é estrategista-chefe do MISU do Brasil, o fator preponderante para o desempenho do real nesta manhã é o cenário externo. Ou seja, investidores já se preparam para a decisão do Banco Central dos Estados Unidos amanhã e a perspectiva de que a autoridade monetária lá nos Estados Unidos reforce a necessidade de manter estímulos à economia, ou seja, liberar recursos para as empresas nos Estados Unidos e, mais do que isso, um programa de compra de ativos de empresas em dificuldade. No curto prazo, a perspectiva é de ampla liquidez internacional para o dólar, que favorece todas as demais moedas contra o dólar. Se haverá dólar entrando no mercado internacional, lógico, a tendência é que haja uma queda. Agora, a indicação de que na próxima reunião podemos ter uma alta na taxa de juros no Brasil é que faz com que os operadores do mercado de câmbio olhem com muita atenção hoje o que está ocorrendo. O dólar ainda patina bem perto de R$ 5,40. E o que acontece com a nossa Bolsa? A nossa Bolsa sofre, mesmo em alta agora, uma pressão que faz com que não passe muito além dos 119 mil pontos na máxima do dia. Se mantém agora em 118.696 pontos. Vem em alta? Vem em alta, assim como ocorre com as principais Bolsas do mundo hoje. Exceção na Ásia, que nós tivemos um movimento de baixa. Mas é importante notar que há uma incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia e ela permanece acima do usual, como diz o relatório do Banco Central Brasileiro. A ata do último encontro do Comitê de Política Monetária do Banco Central, publicada hoje, retomou a ideia de que indicadores da atividade econômica no Brasil, referentes ao fim de 2020, sinalizam movimento positivo, é verdade, mas não contemplam superar os efeitos recentes do aumento do número de casos de Covid no país. Por isso a nossa Bolsa patina ainda perto de 119 mil pontos e deve encerrar hoje, mesmo em alta, abaixo dos 119 mil pontos. É, é esperar agora a reação do mercado depois do início da vacinação. Ainda estamos tropeçando na vacinação e isso é fundamental para que haja recuperação da economia. Quem disse isso? O ministro da Economia, Paulo Guedes. Sem uma vacinação em massa, recuperação da economia fica prejudicada. Ele deixou claro isso num evento nesta manhã. É, Fabiano, é esperar agora que a vacinação avance e que nós tenhamos aí uma melhoria na atividade econômica, não só no Brasil, mas no mundo também. É com você. Faz certo, Walter Pugo. Obrigado pela participação. Vou seguir falando aqui sobre soja. Daqui a pouco eu vou conversar com a Maria Clara, da Somar Meteorologia, sobre as questões ligadas às áreas de lavoura no Brasil e também na Argentina, que acabam influenciando todo esse mercado que eu acabei de destacar aqui, em relação à soja na Bolsa de Chicago e também aqui no Brasil, e as expectativas que se tem sobre essas áreas de produção, principalmente na América do Sul, que é onde se estima alguma quebra. Essa quebra estava sendo estimada entre 12 milhões até 14 milhões de toneladas, o que deixa o cenário ainda mais apertado do que já era. Bom, mas por aqui eu vou falando sobre valores de soja no Porto. Você acompanha comigo como é que vem soja no Porto agora. Agricultura BR trazendo com entrega para o mês de março. Porto de Santos com negócios a R$ 165,00 a saca de 60 quilos. E Porto de Paranaguá a R$ 166,00 a saca de 60 quilos, de acordo com a Granos Corretora, que nos fornece as cotações diariamente aqui no Agricultura BR. E olha, a seguir você vai acompanhar informações da Agrobrasília, teve que ser cancelada, e também um estudo inédito aqui do Agricultura BR, mostrando a relação de troca do boi gordo em Mato Grosso do Sul e em São Paulo, quando comparado a saca de milho e a unidade do bezerro. Então não perca, você que é pecuarista e agricultor também, daqui a pouco no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. A Agricultura BR traz em destaque agora informações sobre a questão climática, em especial para a América do Sul. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora pela internet, com a Maria Clara, lá da Somar Meteorologia, sobre assuntos importantes do que vem ocorrendo com o fator climático. Maria Clara, um prazer tê-la aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde, depois de muito tempo, na verdade. Obrigado por estar aqui conosco. E o que nós queremos saber, principalmente o produtor de soja, como é que vem o fator climático de chuvas, de precipitações sobre os principais estados produtores, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul. Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde também a todos que nos acompanham aqui na Agricultura BR. Olha, Fabiano, tem uma condição de chuva bem significativa agora para o Rio Grande do Sul, especialmente nesses próximos dias. Temos a formação de um ciclone extra-tropical e esse sistema acaba trazendo uma chuva, inclusive com elevados volumes acumulados para o estado gaúcho. Em cinco dias, podemos ter 100 milímetros acumulados na maior parte do estado do Rio Grande do Sul. Então, é uma chuva expressiva, vai favorecer áreas que estavam com o solo bastante seco por causa da deficiência de chuva no início do mês de janeiro. É um curto período, uma chuva que deve persistir até pelo menos no início do mês de fevereiro, mas deve trazer grandes volumes acumulados para áreas produtoras de soja do Rio Grande do Sul. Esse é o grande destaque aqui do Brasil neste início de semana, principalmente para áreas produtoras de soja. Enquanto Santa Catarina e o estado do Paraná já estão com chuva há alguns dias por causa de um corredor de umidade que está bem posicionado na altura do estado catarinense e também no estado do Paraná. Este corredor de umidade já provocou muita chuva, inclusive o oeste do estado do Paraná. Está com o solo bastante encarcado, tem até dificuldade para atividades de campo na região oeste do estado. E esse corredor de umidade, por enquanto, não sai do lugar. Ele fica sobre o estado do Paraná e também de Santa Catarina. Então, até pelo menos meados do mês de fevereiro, nós temos uma condição de chuva bem significativa nesses dois estados. São acumulados bastante significativos, podendo passar até mesmo de 50 a 60 milímetros a cada cinco dias. Então, é uma chuva bastante significativa nesses dois estados. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estão também com uma condição de água no solo bastante significativa, entre 80% e 90% de água disponível no solo, por causa justamente deste corredor de umidade que está passando pelo Paraná. Ele também passa em Mato Grosso do Sul e também pelo estado de Mato Grosso, o que acaba trazendo uma grande quantidade de chuva para esses dois estados. E ele segue também até meados do mês de fevereiro. Agora, Goiás teve uma chuva muito boa no início do mês de janeiro. Tivemos elevados volumes acumulados pelo estado de Goiás. Os índices de água no solo até subiram bastante no início desse mês de janeiro. E agora, como o corredor de umidade está mais posicionado ao sul do Brasil, na altura do estado do Paraná e de Santa Catarina, a chuva que ocorreu pelo estado de Goiás tem sido aquelas pancadas de fim de tarde. E essa é a tendência, pelo menos pelos próximos 15 dias, não tem condição de uma chuva muito expressiva para o estado de Goiás. Fabiano? Maria Clara, Agora, em relação aqui à América do Sul, especialmente à Argentina, a Argentina recebeu volumes de chuva bastante expressivos nas últimas semanas. Esses volumes de chuvas foram tão relevantes que muito se fala da quebra aqui na América do Sul entre 12 milhões até 14 milhões de toneladas de soja, e isso muito lá na Argentina. Mas as chuvas foram tão intensas que parte dos operadores de mercado começaram a acreditar que a Argentina pode até produzir um pouco mais. Isso, na semana passada, se reverteu até numa queda para a soja em Chicago. Em resumo, quero saber como é que vem esse clima na Argentina. É o terceiro maior produtor e exportador de soja do mundo. Como é que vem as condições climáticas por lá? Olha, para a Argentina, nós temos especialmente, agora, nos próximos 15 dias, uma quantidade até significativa de chuva. Muito se deve também ao fato desse ciclone extratropical que está se formando entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul de hoje para amanhã. Então, ele acaba favorecendo também a condição de chuva no solo argentino. Tem previsão de acumulados entre 50 e 70 milímetros em grande parte da região produtora da Argentina. Essa chuva segue especialmente nos próximos 10 dias e depois, a partir da segunda semana do mês de fevereiro, aí a gente volta novamente com uma condição de chuvas muito isoladas para a Argentina. Então, uma chuva bem pontual, com baixos volumes acumulados. Tem que aproveitar agora, essa chuva de agora, que vai acontecer até pelo menos no início do mês de fevereiro. Depois disso, volta aquele padrão de chuva mais irregular na Argentina, Fabiana. Maria Clara, para concluir essa questão da América do Sul, vou trazer em destaque três países. O Paraguai, até porque nós temos aí muitos telespectadores que estão por lá, são produtores de soja. O Paraguai não vinha com nenhum problema, não se desconfiava de quebra, estava vindo tudo muito acertado no Paraguai, assim como parte do centro-oeste brasileiro. O Uruguai, que é um pequeno produtor, mas estava com a sua produção totalmente ameaçada, e a Bolívia, na mesma condição do Uruguai. Como é que fica aí o clima, o mapa de chuva para esses países, principalmente o restante da América do Sul, produtora de soja? Olha, Fabiano, no Paraguai, a gente tem uma condição muito parecida com o estado do Paraná e Mato Grosso do Sul. Esse corredor de umidade que eu mencionei aqui no começo da nossa conversa, ele também favorece a chuva em parte do Uruguai, grande parte da região produtora. Então, pelo menos, até a primeira, final da primeira semana do mês de fevereiro, tem previsão para volumes muito expressivos, inclusive no Paraguai, podendo chegar a 130 milímetros acumulados em cinco dias. Então, é uma chuva também bastante expressiva, tem condições para uma chuva bem frequente, porque esse corredor de umidade segue atuando também sobre o Paraguai. Agora, o Uruguai, ele tem condições para receber uma chuva agora, principalmente nesses próximos dias, por causa daquele ciclone extra-tropical, uma chuva com temporais, com ventania, com granizo, e até com acumulados um pouco mais significativos. No entanto, depois que esse sistema passar, aí nós teremos apenas pancadas muito isoladas pelo Uruguai, nada de grandes volumes acumulados, é somente agora, até o finalzinho dessa semana, que tem previsão para uma chuva mais significativa. A Bolívia segue o mesmo caminho do Paraguai, o corredor de umidade também está passando por cima da Bolívia, acaba favorecendo as instabilidades, acaba favorecendo uma condição de chuva um pouco mais expressiva. Então, para os produtores da Bolívia, tem condições de acumulados de até 50, 60, 70 milímetros ao longo dos próximos dias, até pelo menos meados do mês de fevereiro. Agora, para todos esses países, até pelo menos o mês de março, a chuva se torna muito irregular. Tem essa boa chuva agora, no início do mês de fevereiro, e a partir da segunda quinzena do mês de fevereiro, é que as chuvas vão ficando cada vez mais espaçadas, cada vez mais pontuais, e com menores volumes acumulados. Isso vale para a Argentina, vale para o Uruguai, para o Paraguai e também vale para a Bolívia. Inclusive, estados da região sul do Brasil e centro-oeste também devem receber chuva abaixo do normal para essa época do ano, até pelo menos o finalzinho do mês de março. Então, tem essa chuva boa agora, na primeira quinzena do mês de janeiro, dá para aproveitar a primeira quinzena do mês de fevereiro, dá para aproveitar bastante, e depois só aquelas pontadas isoladas mesmo. O único estado que deve receber uma quantidade um pouco mais expressiva de chuva até o final do mês de fevereiro, é o Rio Grande do Sul. Depois disso, só pancadas isoladas mesmo. Viu, Fabiano? Tá certo, Maria Clara. Quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde. Boa tarde a todos e até a próxima. Até a próxima. Antônio, as informações a respeito das chuvas, umidade também, importantes regiões produtoras de soja aqui no Brasil e na América do Sul, determinantes para os negócios e os valores de negociação. Falo agora a respeito do que vem ocorrendo com a remuneração para a rouba do boi gordo. Fica muito claro que os valores estão bem mais atraentes, estão mais altos, entretanto, os custos de produção se elevaram. É o que você vai conferir agora nesta reportagem do Mar Andrade, mas mais precisamente sobre os confinamentos. Acompanhe. O produtor de gado de corte aqui no Paraná, que faz a terminação dos animais no coxo, enfrenta neste momento altos preços, tanto do bezerro para reposição, como dos insumos à base de soja e de milho para a suplementação dos animais. Estes dois fatores têm aumentado os custos de produção na atividade. Nós vamos conversar com o seu Ramiro Dias Alves, ele é pecuarista aqui em Santo Inácio, no Paraná. O senhor Ramiro trabalha com animais meio-sangue-angos, faz a recria-pasto, com terminação no confinamento, para ter um bom acabamento de carcaça. Evidentemente, o confinamento é uma prática cara. Hoje nós temos os insumos muito caros. Se viu, o milho está com 82 reais um saco, coisa nunca antes vista. A soja é 147, 150 reais um saco. Também, patamares nunca vistos. Então, o caroço de algodão, idem. E outros produtos, são produtos que a gente usa, muito caros. Então, se você não tiver uma resposta de um animal bom, de boa genética, aí é que a coisa torna-se não produtiva. Nós tivemos uma seca este ano, foi terrível. Tivemos veranicos muito grandes, secas mesmo, e houve um estresse hídrico muito forte do capim. Nós não tínhamos capim. E você precisa alimentar esses animais. Isso vem encarecer, porque nós tivemos que lançar a mão desses produtos nobres, também a nível de pasto. Apesar dos problemas climáticos e a elevação nos custos de produção, o senhor Ramiro se mostra otimista com o ano de 2021. A gente espera que o 2021 seja um ano muito bom para a nossa pecuária, para o nosso agricultor. Nosso agricultor, muitas vezes, é taxado bandido. O homem que não preza o meio ambiente, é bom que se diga isso aí. Ele é o sujeito que mais trabalha, que muito trabalha, e ele merece um pouquinho de respeito, porque quem traz a comida para a mesa do nosso povo é o agricultor, é o pecuarista brasileiro. Então, lógico, evidentemente que a gente espera que tudo corra bem, que as exportações continuem fortes e que a gente tenha um ano, se possível, melhor ainda que o 2020. Se for igual ao 2020, já está bom. Vou continuar falando desse assunto porque eu tenho dito já há vários meses a respeito do que vem ocorrendo com o mercado do boi gordo no país. É inegável que os valores da rouba subiram, remuneram melhor o pecuarista, entretanto, não foi apenas a rouba do boi gordo que subiu. Evidentemente, e quem produz sabe disso muito bem, que os custos também se elevaram. É claro que cada elemento de composição, de custo, ele pesa diferente nos projetos pecuários, que são totalmente distintos em cada fazenda, em cada propriedade rural do país. Mas alguns termos, que aí são de perdas, infelizmente, são comuns a todo pecuarista. Eu costumo citar o que aconteceu nos últimos 15, 16 anos, e tenho falado aqui no programa. Pelo menos desde 2005, você tem algumas situações aqui, fiz questão de listar, que impactaram diretamente o produtor rural. Primeiramente, a pecuária, ela sofre com a questão ligada à concentração da indústria frigorífica, lá pelo ano de 2005, 2006. Isso foi feito, é importante lembrar, com dinheiro público, através de financiamento do BNDES. Um outro elemento que acabou pesando, antes e durante esse momento aí da concentração da indústria frigorífica, foi a formação de cartel. E a gente trouxe lá em 2005, 2006, nós trazíamos isso muitas vezes aqui na programação do Canal do Boi, especialmente no programa que o Jorge Zaidan tinha naquela época, o mercado do campo. Falávamos muito a respeito deste tema e trazíamos entrevista até com o pessoal do frigorífico, que acabava falando por aqui também. Dando sequência a isso, tivemos a crise daftosa, que afetou, claro, a pecuária brasileira. Tem as questões ligadas aos elementos do ciclo pecuário, que às vezes desce mesmo e os preços recuam. Isso tudo e mais um monte de situações, não vou ler tudo aquilo que a gente acabou colocando aqui no texto, mas todos esses fatores fizeram com que a pecuária diminuísse a sua rentabilidade. Muitas vezes, o pecuarista precisou fazer arrendamento de suas terras, não porque não poderia continuar trabalhando com pecuária, mas que já não tinha condições ali de um investimento melhor em suas áreas de pastagem e fazia isso exatamente para conseguir investir nas áreas que ele estava mantendo. Dito isso, nós vamos trazer aqui no Agricultura BR um estudo de relação de troca. Nós resolvemos escolher duas praças, Mato Grosso do Sul, por ser a referência no preço do bezerro e o estado de São Paulo por ser a referência no preço da arroba do boi gordo. A questão é muito simples, é quantas sacas de milho eu compro com uma arroba de boi gordo, quantas arrobas de boi gordo eu preciso para comprar um bezerro no momento atual e também o que acontecia há um ano. Vou começar os destaques pelo milho, relação de troca arroba do boi gordo com o milho, começando pelo Mato Grosso do Sul. Veja na tela comigo como é que fica essa relação de troca, nós trazemos aqui e aqui tem bastante informação, por quê? Porque as pessoas precisam saber dos destaques, dos parâmetros de negócios. Veja só, arroba do boi gordo no dia 22 de janeiro de 2020 era R$ 169,50 no Mato Grosso do Sul. Arroba do boi gordo no último dia 22 de janeiro de 2021 R$ 274,00. Subiu bem, subiu, mas olha quem subiu bem também. O milho, a saca de milho no dia 22 de janeiro do ano passado eram R$ 43,00. O milho agora, também no dia 22 de janeiro, chega a R$ 73,00 a saca. Aí é uma conta simples. No dia 22 de janeiro de 2020, uma rouba de boi gordo fazia a aquisição de 3,94 sacas de milho, quase 4 sacas de milho. Essa capacidade de compra reduz um pouco, agora, para 3,75 sacas de milho no estado de Mato Grosso do Sul. Está o estudo exclusivo da Agricultura BR, utilizando dados da Scott Consultoria, do CPEA e também da Granos Corretora. Agora, eu trago o estado de São Paulo no mesmo estudo, relação de troca, capacidade de compra de uma rouba de boi gordo por sacas de milho em São Paulo. Veja conosco como é que fica essa relação. Você tem aqui, primeiro, os dados, para você saber como é que estavam esses valores, para lembrar como é que eram. A rouba do boi gordo no dia 22 de janeiro do ano passado, R$ 188,00 em São Paulo. Agora, no valor médio, sempre valores médios, o pessoal precisa lembrar disso, R$ 290,00 a rouba no último dia 22 de janeiro deste ano. O milho, ano passado, R$ 49,44 a saca em São Paulo. E agora, chegando a nada mais, nada menos, R$ 85,00 a saca de 60 quilos. Esse é o valor encontrado para São Paulo há um ano e agora, nos dias atuais. Relação de troca. No dia 22 de janeiro de 2020, uma rouba de boi gordo conseguia fazer a aquisição de 3,81 sacas de milho. Agora, no dia 22 de janeiro de 2021, 3,41 sacas de milho são os números da relação de troca à rouba de boi gordo para sacas de milho. Piorou, em relação à aquisição de milho, não há dúvidas, piorou. E em relação à unidade de bezerros, quando começamos a fazer o levantamento, fizemos de outros estados também, mas partimos desses dois para esta semana, nós acreditávamos que talvez tivesse perdido também força a capacidade de aquisição da rouba do boi gordo frente ao bezerro. Nos dois estados, praticamente estável, mas com ligeira melhora. Começando pelo Mato Grosso do Sul, agora a relação de troca é diferente, é quantas roubas de boi gordo são necessárias para fazer a aquisição de um bezerro. Trazendo aqui os dados para Mato Grosso do Sul, você vê aqui a rouba do boi gordo no dia 22 de janeiro do ano passado, a R$ 169,50, são aqueles mesmos dados que nós tínhamos, só para lembrar, a rouba do boi no dia 22 de janeiro deste ano, R$ 274,00 a rouba. Ano passado, um bezerro em Mato Grosso do Sul estava R$ 1.700,00 a unidade, agora R$ 2.600,00. Como é que ficou a relação de troca? Ano passado, eram necessárias 10 arrobas de boi gordo para fazer a aquisição de um bezerro. Essa relação melhora um pouco, agora são necessários 9,48 arrobas para aquisição de um bezerro no estado de Mato Grosso do Sul, considerando a relação de troca à rouba de boi por bezerro nesse estado. Agora, o estado de São Paulo é a referência em relação à rouba do boi gordo, nós temos aqui a mesma relação, a rouba de boi ano passado estava em R$ 188,00 em São Paulo, agora R$ 290,00. Um bezerro em São Paulo no último ano, R$ 1.750,00 a unidade, e agora R$ 2.650,00. No comparativo, no ano passado, eram necessárias 9,30 arrobas de boi gordo para aquisição de um bezerro. Agora, recua um pouco, bem pouco, praticamente na estabilidade, recua para 9,13 arrobas para aquisição de um bezerro. Está aí a relação de troca, estudo exclusivo do Agricultura BR, para mostrar como é que vem o impacto desses custos de produção sobre o produtor rural, sobre o pecuarista brasileiro, partindo desses dois estados, Mato Grosso do Sul e São Paulo. O assunto por aqui no Agricultura BR é a Agrobrasília, que infelizmente precisou ser cancelada. É mais uma grande feira que acaba por ser cancelada por conta da pandemia causada pela Covid-19. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora pela internet com o José Guilherme Brenner, que nos traz as informações. José Guilherme, um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E não havia jeito, né, José Guilherme? Ainda estamos longe de termos a chamada segurança para os eventos com pessoas presentes, Boa tarde, seja bem-vindo. Infelizmente, não estávamos ouvindo o José Guilherme agora, não podemos ouvi-lo. Daqui a pouco a gente reconecta com ele para saber se a gente consegue resolver essas questões. Nós tivemos a Agrobrasília, o anúncio foi feito ontem, foi cancelada, mais uma grande feira que acaba sendo cancelada. Dessas últimas nove dias, nós tivemos o cancelamento da feira de Nome Toque, foi cancelada, nós tivemos esse cancelamento. Também tivemos o cancelamento da feira, a Fena Trigo, a feira de trigo, também no Rio Grande do Sul, Nome Toque, Fena Trigo, no estado do Rio Grande do Sul. e tivemos também o cancelamento da Agrobrasília e há pouco eu soube que o evento da Andave também acabou por ser cancelado ou adiado neste momento. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações a respeito dessas questões e reconectar com o José Guilherme para saber dos detalhes da Agrobrasília e o que o pessoal está pensando também, claro, para a próxima edição que aí vai ser em 2022. Legenda Adriana Zanotto A Agricultura BR traz agora as informações a respeito do mercado do milho e a parcial de embarques das exportações nos 15 primeiros dias úteis deste mês de janeiro de 2021. E o volume para milho vem muito interessante, chega aí a 1 milhão e 900 mil toneladas embarcadas em 15 dias e olha, preço da tonelada do milho embarcado médio em 200 dólares. Vamos dar uma olhada então nos números em relação a parcial das exportações brasileiras de milho. Você vê aqui um volume de 1 milhão e 900 mil toneladas em 15 dias úteis, receita obtida de 382 milhões e 80 mil toneladas, valor por tonelada, chamando muita atenção aqui, 200 dólares e 80 centes, são os valores que a gente destaca aqui em relação aos embarques brasileiros de milho, operado pelas tradings que estão no Brasil e fazem esse trabalho aqui de exportar o milho brasileiro. Então, um bom volume aí nesses 15 primeiros dias do mês de janeiro. Sigo o programa falando de milho, mas agora falando de um número que chama atenção. Olha só, o Departamento de Agricultura norte-americano comunicou hoje pela manhã que exportadores privados fizeram a comercialização, olha o número que está aparecendo na tela, 1 milhão 360 mil toneladas de milho que foram vendidos para a China para entrega nessa campanha 2020-2021. China comprando muito milho também, teve também um volume, mas aí acaba que fica pequeno, perto daquilo que foi vendido para a China de uma vez só, de 102 mil toneladas para destino não declarado para a próxima campanha, mas o que chama atenção são esses mais de 1 milhão e 300 mil toneladas de milho comunicadas de vendas nesta terça-feira pela manhã por exportadores privados norte-americanos para entrega lá na China. Dito isso, vamos saber como é que vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago, você tem comigo milho na Bolsa de Chicago neste momento, agora sim, com alta forte não podia ser diferente depois dessa situação que nós tivemos aqui de uma venda realmente muito forte para milho. Posição de março, 5 dólares 25 centos o bushel sobe nesse momento 13,4 pontos aqui nós temos uma alta de 2,15% de alta para a posição de março mais curto prazo maior liquidez para o contrato de milho lá na Bolsa de Chicago é o que nós temos. Posição de maio vindo com 5 dólares 27 centos mais 6 o bushel também subindo mais de 2% neste momento. Posição de julho 5 dólares 22 centos mais 4 e setembro com milho vindo aos negócios de 4 dólares 67 centos o bushel é o que eu vou destacando aqui no Agricultura BR neste momento. E olha vou para o intervalo comercial daqui a pouco eu vou falar com o José Guilherme Brenner a gente tentou o primeiro contato com ele não deu certo né questão da internet às vezes acontece daqui a pouco a gente fala sobre Agrobrasília e também você vai acompanhar uma entrevista exclusiva com a ministra da Agricultura Tereza Cristina Corrêa da Costa eu vou para o intervalo e volto já. Bom e a Agrobrasília que estava marcada agendada para ocorrer no mês de maio foi cancelado foi comunicado pelos coordenadores da feira por conta da pandemia causada pelo Covid-19 para falar a respeito da Agrobrasília e também como que está se pensando claro a feira de 2022 eu converso agora sim com José Guilherme Brenner da Agrobrasília José Guilherme obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR no canal do Boi como é que é uma decisão difícil de ser tomada mas foi necessária para que garanta segurança a todos boa tarde seja bem vindo é de fato é uma situação de muita incerteza é uma situação que deixa a gente assim chateado porque existia a ideia de fazer uma grande feira esse ano acho que a agricultura vive um momento especial acho que os produtores estão realmente muito ansiosos assim para poder se reencontrar e fazer uma nova feira mas a situação não tem muito como contornar nós temos assim um problema dos visitantes o problema da segurança dos visitantes temos a questão dos expositores muitas empresas não estão participando de feiras isso é uma coisa que realmente afeta a nossa decisão tem também a equipe de montadores que vai estar um trabalho muito próximo então levando tudo isso em consideração e vendo assim a questão da incerteza da dificuldade de se ter uma data da dificuldade de se planejar qualquer coisa nós achamos melhor cancelar essa feira esse ano e nos prepararmos para a feira do ano que vem em relação a preparação para a feira do ano que vem porque quando se marcou a data para maio já tinha ali uma organização para acontecer em 2021 o que vocês pensam então para 2022 eu tenho certeza o produtor rural quer mesmo estar presente numa feira observar os lançamentos de perto não dá para fazer isso agora não dá para ter essa aglomeração mas já tem uma linha para 2022 José Guilherme não de fato essa decisão foi uma decisão muito recente nós fizemos um comunicado ontem até o final da semana nós estávamos meio pensando na possibilidade de adiar na possibilidade de tentar realizar esse ano então essa decisão ainda é muito nova muito recente nós não temos ainda uma decisão assim do que vai ser a próxima feira mas o que a gente percebe é que de fato como você falou o produtor as feiras são uma oportunidade um conhecimento que eu acho que nenhuma outra plataforma assim eletrônica substitui eu acho que a feira conhecer o equipamento de perto trocar ideias é uma coisa que é insubstituível e eu sinto que os produtores os expositores estão ansiosos para retomar o nosso calendário de feiras eu acredito que vão ter os eventos mais ou menos dentro do que nós imaginamos esse ano com o racatom com toda a nossa questão da nossa feira que é uma feira que envolve também uma parte da agricultura familiar uma agricultura que tem um outro público também e é uma feira muito abrangente eu acredito que no ano que vem nós vamos realizar essa feira da melhor maneira possível e espero tenho certeza aliás que acho que até lá tudo isso vai estar resolvido tá certo José Guilherme eu quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR no canal do Boi uma boa tarde a você tá ok muito obrigado aí pelo canal do Boi José Guilherme explicando foi cancelada a Agrobrasília ela estava já remarcada para o mês de maio não vai dar para ocorrer nesses últimos 10 dias nós tivemos aí alguns cancelamentos de importantes feiras a Expo Direto Cotrijal feira de não me toque uma feira que eu gosto demais foi cancelada foi cancelado também a Fenatrib as duas no estado do Rio Grande do Sul a Andave eu não consegui confirmar ainda mas não vai ocorrer na data o evento da Andave e claro a Agrobrasília como José Guilherme acabou de destacar para garantir segurança não tem como ter essa segurança para fazer os eventos neste ano de 2021 ainda olha eu quero aproveitar agora para conversar um pouco com os nossos telespectadores que nos acompanham diariamente aqui no Agricultura BR vou pedir para a minha equipe colocar o nosso endereço de Facebook do canal do Boi nós estamos transmitindo também aliás todos os programas ao vivo já estão lá o espaço ao vivo está no Facebook no nosso caso estamos ao vivo agora e também mais uma diversidade de páginas que estão nos acompanhando e mandam o nosso sinal eu quero mandar um abraço a todos que participam pelas nossas mídias sociais nas minhas também o pessoal participa manda pergunta faz crítica também é sempre importante a gente cresce com isso então obrigado pela participação de todos hoje eu quero mandar um abraço especial para um telespectador do interior do estado de Santa Catarina lá de Aurora é o senhor Harold que nos acompanha diariamente aqui o Agricultura BR pai da Lini minha amiga obrigado pela sua audiência obrigado a todos por estarem conosco aqui no canal do Boi o assunto agora é café vou trazer mercado do café para você eu sei que muita gente já está se questionando aqui o pessoal está perguntando sobre a entrevista da ministra já já aqui no Agricultura BR eu trago vai falar sobre exportações vai falar sobre questões relevantes para o agronegócio brasileiro como essa mercado de café claro que é relevante claro que principalmente para o produtor de café começa pelo café arábica negócios na Bolsa de Nova York maior plataforma de negócios de café arábica do mundo vem hoje com recuperação veja só que vai subindo 1,70 pontos na posição de março 1 dólar 24 centos mais 95 a libra peso maio 1 dólar 26 centos mais 95 posição de julho 1 dólar 29 centos e setembro 1 dólar 30 centos mais 75 por libra peso são os negócios com o café arábica na Bolsa de Nova York já o tema agora é café ainda mas agora falando sobre café robusta negócios na Bolsa de Londres referência para o Conilon aqui no Brasil acompanhe comigo como é que vem as posições negociadas no mais curto prazo posição de março 1.311 dólares a tonelada sobe de leve praticamente estável os negócios com café robusta em Londres tem uma ligeira alta que nós podemos dizer que é viés de alta posição de março 1.311 dólares maio 1.319 dólares a tonelada julho 1.334 e setembro 1.350 dólares a tonelada são os negócios com café robusta na Bolsa de Londres E a seguir no Agricultura BR eu trago a entrevista exclusiva com a ministra da Agricultura Tereza Cristina Corrêa da Costa ela fala sobre temas importantes para o agronegócio brasileiro sobre exportações mercados e este ano de 2021 eu vou para o intervalo comercial e daqui a pouco volto com a entrevista aqui no Agricultura BR você acompanha agora uma entrevista exclusiva com a ministra da Agricultura Tereza Cristina Corrêa da Costa que fala sobre as ações no agronegócio do Ministério da Agricultura durante o período de pandemia sua visão sobre as exportações do agro e também o ano de 2021 a reportagem é de Berenice Leite Olá hoje nós vamos conversar com a ministra da Agricultura Pecuária e Abastecimento Tereza Cristina nós vamos falar sobre super safra pandemia e também sobre o mercado internacional essa entrevista que é exclusiva para o canal do BOE ministra para começar eu gostaria que a senhora fizesse um balanço das ações do Ministério da Agricultura durante esse período de pandemia desde o primeiro momento da pandemia março do ano passado antes até em fevereiro nós montamos um um grupo para dar apoio a todas as ações necessárias que a pandemia poderia exigir do Ministério da Agricultura nós trabalhamos muito na portaria que foi o primeiro passo para que os serviços se tornassem serviços essenciais para que a gente não tivesse interrupção a safra estava acontecendo a safra de verão do ano passado a safrinha precisava ser plantada os insumos precisavam chegar e ser transportados até as propriedades e as propriedades precisavam escoar a produção colhida esses produtos precisavam ser processados aí nós tivemos problemas com os caminhoneiros porque as estradas no primeiro momento tiveram aí os restaurantes os postos fechados e trouxeram aí um problema grande para os caminhoneiros então também houve uma interação entre o Ministério da Agricultura e o Ministério de Infraestrutura Ministro Tarcísio para que a gente fizesse aí com que as coisas acontecessem então esse foi o primeiro momento depois começaram a surgir os problemas de comercialização e esses problemas afetaram diretamente os pequenos produtores os produtores de hortifruti grangeiros o pessoal que abastecia os ceasas enfim o pessoal da agricultura familiar quem entregava produtos nas escolas ou para entidades sociais e esse também foi um grande desafio fazer com que esse público nosso trabalhasse continuasse a produzir não jogasse alimentos fora porque afinal de contas esses alimentos seriam necessários para manter a população alimentada tivemos aí o problema do fechamento de bares e restaurantes e hotéis que trouxe uma queda na demanda por principalmente esses produtos enfim os produtos os problemas iam acontecendo e a gente tinha que ter rapidez para achar soluções possíveis e depois ir aprimorando e eu acho que os produtores brasileiros pequenos médios grandes produtores nos ajudaram muito porque ninguém recuou todo mundo continuou trabalhando é claro que nós tínhamos uma grande preocupação com a vida das pessoas a saúde das pessoas então usar máscara a higienização das mãos aquilo que todo mundo hoje virou o nosso cotidiano naquele momento foi muito importante colocar isso tudo mas o setor respondeu produzimos a maior safra de todos os tempos uma safra recorde continuamos a fornecer alimentos para a nossa população para o mercado interno que também era um grande desafio vocês devem se lembrar que no primeiro momento acabou papel higiênico acabou leite acabou ovo enfim mas quando a população notou que realmente não precisava esse pânico e também esse papel do ministério de dizer o seguinte meus amigos nós temos produção nós vamos continuar entregando então vamos ter calma e isso foi feito eu acho que foi uma pessoal dos supermercados também participou muito aqui com a gente então houve uma parceria e uma harmonização entre vários setores para que isso caminhasse nós tivemos aí o nosso plano safra do ano passado que foi muito importante né ele foi um plano safra diferenciado houve tanta aceitação e entusiasmo do setor que esse plano safra ele até acabou ficando pequeno nós estamos aí trabalhando já o próximo plano safra e como é que nós vamos trabalhar algumas linhas que hoje nós já temos aí problema porque já se esgotaram isso é bom e é ruim é bom porque mostra que o setor está animado com os preços com o mercado com a demanda a demanda interna e a demanda externa o Brasil se mostrou aí um parceiro confiável para os mais de 180 países que nós exportamos nós continuamos fazendo abertura de mercados coisas que já estavam em andamento enfim agora o nosso desafio é continuar produzindo produzir mais porque é um setor que ele desempregou pouco teve alguns meses aí que o Caged mostrou que até nós empregamos mais durante a pandemia nós tivemos que arrumar recursos para o programa de abastecimento de alimentos o PAA para que nós ajudássemos esse pequeno produtor a continuar produzindo não jogar fora esses produtos hortifruti grangeiros entregando também no PNAE na merenda escolar junto com o Ministério da Educação enfim foram tantas as ações e eu acho que tivemos sucesso até agora eu sou Berenice Leite direto de Brasília para o canal do Boi a entrevista com a ministra da agricultura Tereza Cristina Corrê da Costa ela foi feita no final da manhã de hoje já com a agricultura BR tendo iniciado você ainda vai ter uma versão dessa mesma entrevista um pouco mais completa mas trouxemos aí uma boa parte dela mostrando posicionamento do Ministério da Agricultura frente a questões importantes do agronegócio brasileiro nós vamos para o intervalo comercial daqui a pouco eu volto falando sobre a greve dos caminhoneiros e de acordo com parte dos representantes e vai ter greve mesmo no próximo dia 1º de fevereiro é o que eu trago daqui a pouco no Agricultura BR e desde o início de janeiro já no final do ano passado para ser mais preciso os caminhoneiros tem ameaçado uma greve aqui no Brasil como aquela que ocorreu em 2018 que trouxe aspectos e impactos terríveis para a economia nacional o fato é que parte da organização desses caminhoneiros afirmam que vai ter uma greve no dia 1º de fevereiro estão pedindo uma série de coisas como o cumprimento das situações que foram acertadas durante a última greve e principalmente em relação ao diesel que de acordo com eles tem se elevado de preço cada vez mais sobre este assunto durante uma live o ministro da infraestrutura Tarciso de Freitas falou sobre o tema para a paralisação essa redução faz parte de uma política de diminuição de custo uma política para melhorar a situação do caminhoneiro na estrada tem outras coisas importantes vindo aí como por exemplo a gente já conversou presidente foi uma determinação que o senhor deu estamos revisando a norma de pesagem para ela onerar menos o caminhoneiro para a gente ter menos multa em função disso ser mais fácil então acabando com o peso por eixo em veículos até 50 toneladas aumentando a tolerância nos veículos que vão carregar mais em breve essa norma vai estar uma live que foi feita com o presidente da república Jair Bolsonaro ministro Tarcísio explicando o que está sendo feito para evitar essa situação mas como eu disse os caminhoneiros não tem uma organização centralizada não existe um órgão só uma associação um sindicato geral que represente a todos há diversos grupos há diversos vou chamar de feudos de controle de comando em que eles acabam estando associados com isso parte desses grupos está afirmando que vai haver mesmo uma paralisação uma greve no dia 1º de fevereiro e este foi o assunto de uma entrevista feita pela Renata Ferreira minha colega titular do programa Mais Pecuária veja um dos pontos principais que a categoria está reivindicando é o fim do preço internacional dos combustíveis porque toda semana nós estamos sofrendo aumento nos combustíveis e a categoria não consegue mais trabalhar então a categoria está pedindo que nós tenhamos um preço nacional em todos os combustíveis o fim do PPI que é o preço de paridade de importação e que possa haver um reajuste a cada seis meses semestral e também uma reforma tributária nos estados em cima desses combustíveis essa é a principal pauta da categoria nesse momento a categoria chegou nesse momento não é um não há um momento paradista para prejudicar o governo contra o governo pelo contrário estão reivindicando os direitos por lei né e pela sobrevivência que a categoria não está não tem como trabalhar mais com essa situação com esses preços do frete e com o preço absurdo dos combustíveis e dos insumos pneus óleos lubrificantes que aumentou mais de 100% então a categoria não tem mais condições chegou no limite novamente A voz aí é uma das lideranças aí do movimento dos caminhoneiros o José Roberto Istringasse ele até conversou comigo há cerca de 14 dias logo na primeira semana aqui do ano acho que foi no dia 5 ou 6 de janeiro conversamos a respeito dessa possibilidade de greve nesta entrevista que ocorreu no Mais Pecuária desta última segunda-feira Renata Ferreira também perguntou a ele a respeito da questão da representação das lideranças que tem se intitulado representantes do setor no caso de todos os caminhoneiros e o José Roberto explicou que tem várias lideranças e fez uma crítica àqueles que estão representando a categoria frente ao governo acompanhe Nós estamos alertando para essa situação porque infelizmente infelizmente tem algumas entidades que se auto-intitularam representantes da categoria em 2018 sem ter aprovação da própria categoria e a categoria não reconhece eles como representantes e o governo só está dando ouvido para essa entidade que está lá falando que não vai ter paralisação e a categoria está dizendo totalmente ao contrário então tem uma meia dúzia de entidades que estão insistindo em dizer que não vai haver paralisação e o governo as pessoas que tem condições de resolver estão dando ouvido para essas entidades e não estão dando ouvido a voz da categoria eu acho que daí está cometendo um grande erro por parte dos administradores do país e não querer ouvir a categoria essas pessoas essas entidades que estão indo lá desde 2018 90% dos caminhoneiros não tem eles como representantes da categoria eles se auto nominaram representantes em 2018 ok então aí está tendo um problema sério e muito sério ok e mais uma vez como aquela entrevista que o José Roberto havia concedido ao vivo aqui no Agricultura BR ele disse que havendo uma paralisação em 2021 ela seria melhor maior melhor dizendo maior do que aquela de 2018 acompanhe olha eu creio que vai ter até mais proporção porque hoje a categoria de 2018 aprendeu bastante se profissionalizou mais aprendeu mais com os erros que cometeu em 2018 com todas aquelas situações e hoje está havendo uma conscientização maior da população a respeito desse problema do combustível que a população começou a entender que nós tendo um combustível caro encarece o frete encarecendo o frete vai encarecer a cesta básica então o aposentado a dona de casa no preço do botijão de gás e tudo mais todos eles pagam por esse custo aqui e todos nós não recebemos frete em dólar nós recebemos tudo em em real o salário mínimo é real então não tem porque a gente trabalhar com preço internacional em combustível não existe então nós temos que mudar essa política porque foi colocada como uma medida interna em 2016 né pelo então presidente da Petrobras na época de 2016 para beneficiar importadores de combustível e o povo brasileiro nós caminhoneiros sendo massacrado e o nosso sócio majoritário é o combustível hoje uma viagem de mil reais com um caminhão é 50% praticamente é combustível então não tem como a categoria sobreviver mais a reivindicação nós estamos trazendo essa movimentação dos caminhoneiros isso é muito relevante afeta a economia como um todo eu insisto não há clima não há como o Brasil passar por uma outra situação como aquela de 2018 os estragos foram muito grandes e nós estamos vivendo um momento muito difícil para a história não só do Brasil mas do mundo todo não é o Brasil que está com dificuldades é o mundo todo com dificuldade por conta da pandemia é por isso que insisto não há clima para ocorrer tal coisa ocorrer uma paralisação neste momento para o transporte de cargas no Brasil mais informações você vai ter logo mais daqui a pouco já das 16 horas na terceira edição do Agricultura BR depois o Mais Pecuária com a Renata Ferreira eu vou ficando por aqui desejo a todos uma boa tarde um grande abraço e até mais e até mais no Brasil o Mais Pecuária tem mais e não não se você vai ter uma grande abraço e não tem mais os e não o o o Obrigado.